O lugar onde você vai encontrar absolutamente tudo para o seu dia a dia está aqui na Giga. Olha, aqui na Anitta Garibaldi, em Araçatuba, no centro, a loja foi ampliada. Então quer dizer que tem muito mais mercadorias para que você possa encontrar e resolver os seus dilemas do seu dia a dia. Aqui tem produtos para utilitários, tem produtos para a sua cozinha, tem produtos de jardinagem, para o seu banheiro, de decoração, brinquedos. Uma infinidade de brinquedos para os meninos e para as meninas e muito mais. Então venha conhecer essa loja que está maior e com muito mais produtos para que você possa fazer as suas compras. E muito mais comodidade também, atendimento daquele jeito que você gosta. E tudo isso você ainda pode dividir no cartão em até seis vezes aqui na Anitta Garibaldi, 44, no centro de Araçatuba. Mas também tem mais lojas na nossa região. Em São José do Rio Preto, duas lojas e em Presidente Prudente, uma loja no centro, na José Foz. Então aproveita, Giga, o lugar certo de comprar é aqui.